E eles tão comendo os apelos, tá? É, a gente vai perder essa partinha. Não, a gente perdeu, não. Não, não perdemos não, Kizuna, eu tô no fim, só eu tô morto. A gente viu se passar. Vai, Kizuna. Fobô! Delícia, toma bondada, compadre! Nossa, que delícia! Eu só vi o Kizuna. Que delícia, parece que você ia fugir, mas não deu. Fobô.